Gente, falando de beleza, falando de voz, esta mulher que está aqui do meu lado, vou até sentar longe dela, porque a expectativa e realidade aqui, a gente já fez uma brincadeira uma vez que a Jéssica veio aqui e ficou famoso, né? Essa é a Jéssica Braza, ela é vencedora do concurso Beleza Negra e veio contar pra gente como é que foi ganhar esse concurso. Tudo bom, Jéssica? Bem-vinda mais uma vez ao programa, viu? Obrigada pelo convite. E aí, como é que foi? Onde rolou o concurso? O concurso, ele foi em Araraquara, né? Começou o dia 20 de novembro de 2018, as inscrições, e eu fiquei sabendo por um amigo meu. Ele falou assim, Jéssica, está rolando um concurso de beleza nacional, beleza negra nacional. Falei, beleza negra nacional? E aí? E aí? E eu com isso? É bem isso mesmo, vai. E aí ele falou assim, se inscreve, você tem que se inscrever. Falei assim, você está maluco, beleza negra nacional? Não se inscreve que você vai ganhar. Inscrevi, fiquei entre as 10. Você está brincando. Depois, entre as 3. Menina. Na hora que eu fiquei entre as 10, porque foram mais de 164 negras de todo o Brasil. Teve de São Paulo, do Rio, do Rio. A gente está vendo suas fotos aí, ó. Ai, que emoção. Aí, quando você ficou entre as 10, conta. Quando eu fiquei entre as 10, eu até chorei. Imagina também chorei. Por quê? Nossa Senhora, muita mulher, né? Porque muitas negras lindas de todo o Brasil, e eu ficar entre as 10 já estava feliz, né? Depois veio a notícia, eu estou entre as 3. Nossa! Aí você falou, pronto. A gente, não sei você, mas eu ia pensar, ai, já garantiu o terceiro. Isso mesmo. Você pensa no pior. Não, eu pensei nisso também. Já estou em terceiro lugar. Opa! Estou ótima, estou ótima. E aí, a final do concurso foi lá em Araraquara, e o pessoal me abraçou, foi muito bacana, né? Tinha também uma lá de Araraquara, uma das finalistas também era, mas quando eu subi na passarela e fui fazer o desfile, o pessoal gritava, isso foi muito emocionante. Ai, que máximo! Parabéns, viu? Obrigada. Parabéns mesmo. A Jéssica já veio aqui, né, no programa uma vez, numa matéria nossa, né? Sim. O que foi que era? Era carnaval, né? Musa. Que você sambou, a musa, a musa, a verdade. E aí, quando você veio, você fez o maior sucesso, né? Não só pela sua beleza, mas pela sua simpatia, pelo seu carisma, né? Por você ser, assim, expansiva, comunicativa. Você acha que isso também te ajudou lá na hora? Porque você não treme na base. Você foi, encarou e foi quem você é, realmente. Sim, sim. E eu acho que também foi muito, né, a simpatia, o carisma, né? A conversa, o abraço a todo mundo. E as pessoas me perguntavam, é, a gente me perguntava do cabelo. Então a gente sempre tá ali ajudando as pessoas, né? Eu acho que isso é muito importante também. E eu acho que isso ajudou muito. Qual que é a importância, você acha, de ter eventos como esse, valorizando a beleza negra? Olha, é mostrar que nós temos uma história, né? Fugir dos padrões, porque também tem beleza negra, tem letras lindas. Se tem, né, gente? Se tem, muitas. É uma honra e uma responsabilidade muito grande. E o orgulho tá representando a nossa cor, né? Nossa, imagino, né? E ontem mesmo eu tava lendo, que eles falam assim, Nossa, você viu lá que negra bonita? Não, não, gente. Olha lá que mulher bonita. Não tem essa de, olha lá que japonesa bonita. Não, né? Olha lá que mulher bonita. Então, você participou de um concurso, ok, eram somente mulheres negras, né? Mas, acima de tudo, mulheres. Isso, representam a mulher. Independente, né? Independente de qualquer outra coisa. E eu acho isso muito bacana. Eu acho que tem... As vezes a gente falou também aí, teve um concurso de plus size, né? Só tinha as gordinhas lá também. E elas todas orgulhosas, né? De subir na passarela e conseguir. E você achou que dentro do evento rolou alguma coisa assim do tipo... Uma das meninas não tinha toda essa personalidade de segurar e entrar na passarela. E o concurso ajudou a entrar na cabeça. Sim, eu sou negra, eu sou linda e eu ganhei o concurso. Eu fiquei em terceiro, eu fiquei em quarto, eu fiquei em décimo. Não importa. Eu participei. Levantou a autoestima? Sim. Com certeza. Com toda certeza. Acredito que a autoestima de todas as participantes, né? As 164, a autoestima foi lá em cima. Muito bem. E meus queridos cinegrafistas, podemos ficar de pé pra mostrar a beleza desta mulher aqui, né? Porque é muita beleza pra ficar escondida, sentadinha assim, né? Olha que coisa mais linda. Parabéns. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Não vejo... Feliz mesmo, viu? Porque aquele vídeo que a gente fez repercutiu bastante. E aí a gente fica torcendo, né? Pra que as coisas sempre melhorem, pra que as coisas prosperem. E com certeza isso aconteceu com você e é só o começo. Você vai voltar aqui muitas vezes ainda pra contar as suas próximas vitórias. Combinado? Combinado. Hum, obrigada por ter vindo, viu? Você já jogou o tênis de mesa? Você viu eu jogando lá? Acho que eu nem consigo, né? Foi muito catastrófico o negócio? Eu acho que não é pra mim, não. Não rola? Não rola, não. Olha, é que eu tô pensando no caso. Pode me esperar aqui. Fica com a gente pra você acompanhar o programa aqui. Obrigada.